E falando em preço, em orçamento doméstico, que eu sei que tá bem puxado, temos orçamento doméstico puxado, alto, bastante elevado aí o preço da gasolina e a gente tem que pechichar e realmente se virar como pode. Então eu volto a chamar a nossa repórter Aline Aragão, que acompanha uma feira de pescados e ela vai trazer pra gente mais informações sobre o objetivo desta feira, que é incentivar justamente a venda dos peixes e também vai falar um pouquinho sobre os preços, à disposição desses alimentos que estão aí muito bem apresentáveis. Aline Aragão é com você e os peixes aí na tela do BG. Olha, Tamiris, e quando você me chamou eu estava ali conferindo, já tentando pechichar, saber o preço do pescado aqui e eu ouvi quando você disse também que gosta, eu gosto bastante do peixe no óleo, assado na brasa, também no molho, na muqueca, quem não gosta? Eu vou chamar aqui rapidinho, vem cá, me ajuda aqui. Senhor, comerciante, me ajuda aqui com o preço do peixe. Vem cá rapidinho pra falar, me fala aqui o preço. Esse aqui eu sei que é a pescada amarela, quanto é que está custando a pescada? R$30 o quilo da pescada amarela. Curvina? R$18. Curvina, R$18 o quilo. Cadê o rubalo? Olha o rubalo aqui no comecinho, está de quanto o quilo do rubalo? R$40. R$40. Esse aqui qual é? O tambaqui. O tambaqui, de quanto é que está o quilo? R$15. R$15 o quilo do tambaqui, então vem pra cá, vem pra Feira do Pescado. Muito obrigada, meu amigo. Bom dia pro senhor, boas vendas aí. E a gente fala sobre essa semana do pescado. A gente já mostrou toda essa estrutura aqui, que vai até o sábado, de 6 da manhã às 2 da tarde. Então vem pra cá que você encontra o peixe de melhor qualidade, fresquinho, com o precinho que você já viu aí, né, Tamires? E pra falar sobre essa iniciativa que acontece em todo o país, eu converso agora com a Luciana Oliveira, ela que é analista técnica do Sebrae Sergipe, e fala pra gente sobre essa iniciativa, que não é só aqui, acontece nos bares e restaurantes. Bom dia, como é que é essa semana? Fala pra gente. Bom dia, como você ressaltou, né, é uma programação baixa da semana, uma semana nacional que acontece em todo o país e aqui em Sergipe. A programação nossa iniciou no dia 1º de setembro, vai até o dia 15, com adesão de 32 bares e restaurantes associados à Brasel. Esses bares e restaurantes indicaram um prato à base de pescado do seu cardápio, pra incentivar a população, né, consumir mais, indo nesses estabelecimentos, nesses empreendimentos. A outra parte da programação é aqui, na Feira do Pescado, que vai de hoje até o sábado, né, funcionando das 6 da manhã até as 13, que é pra o consumidor final poder vir comprar seu pescado e levar esse hábito de consumo de uma proteína saudável pros seus lados. Pensando também em levar a Semana do Pescado e a campanha pro interior do estado, nós estamos realizando ações também na região do Baixo São Francisco, nos municípios de Brasel Grande e Ilha das Flores, com atendimento de umas comunidades quilombolas que os rebrais já vêm desenvolvendo um trabalho, que eles desenvolverem alimentos com base na tradição deles e com base no pescado também, que é uma região com potencial produtivo gigante e muito conhecida no estado também pela produção desses pescados. Hoje, lá em Brasel Grande, terá um encontro de negócio, onde essas comunidades irão apresentar pros restaurantes os produtos que foram desenvolvidos, né, e tentar disseminar o consumo também na região. E no dia 14, pra encerrar também a Semana com Chave de Ouro, vai ter a inauguração de uma hamburgueria, onde os hambúrgueres são a base de pescado. Hambúrguer de peixe, camarão, diaratu, então é uma programação bem vasta e pra atrair mesmo a população e aderir a esse hábito de consumo de pescado. Que maravilha, programação extensa e eu mesmo fiquei aqui bem curiosa, esse hambúrguer de pescado, onde é que vai ser essa hamburgueria? Lá em Ilha das Flores? Isso, em Ilha das Flores, numa comunidade chamada do Quilombo Bong, que são jovens que desenvolveram esse trabalho, né, com o auxílio do SEBRAE, com consultorias técnicas para o desenvolvimento desse produto, e é um centro cultural e gastronômico que foi construído com o apoio do Governo do Estado, através do Projeto D'Ontávora. Agora, olha, mais uma curiosidade, viu, Tamiris? A Luciana estava me explicando aqui, eu perguntei, por que que a Semana do Pescado, se começa de 1º e vai a 15, são 2 semanas, e ela estava me explicando que é porque a Semana do Pescador tem 15 dias, ele passa 15 dias no mar, depois vem pra terra, é isso? Isso, é a explicação que o pessoal que é diretamente envolvido na pesca, né, deu pra gente em relação à Semana ser 15 dias, né, é uma homenagem alusiva a essa semana, que é a Semana do Pescador no mar, pescando, né, e retorna para suas casas, passando mais 15 dias em casa. Então, a Semana do Pescador tem a duração de 15 dias, por isso que a campanha também, Semana do Pescado, tem um período de 15 dias. Agora, Luciana, a gente tem um grande potencial, o Brasil, de uma forma geral, tem um grande potencial pesqueiro, mas o brasileiro, ele não tem muito essa cultura de comer o peixe, o consumo ainda é pequeno em todo o país. Isso, pesquisas mostram que o consumo, pelo consumidor final, né, nos seus lares, ainda é muito reduzido, né, em relação a outros tipos de proteína, e mostra também que o consumo maior vem pelo setor de alimentação fora do lar, que são os bares e restaurantes. A campanha também vem nesse sentido, né, de incentivar que o consumo aumente através do consumidor final, né, que as famílias comprem mais pescado e se alimente melhor também com a proteína, que, sabidamente, é mais saudável. Luciana, muito obrigada pelas informações e pela participação aqui no Balanço Geral, você que está nos assistindo, não perde essa oportunidade, vem até a Feira do Pescado, aqui no mercado, na Praça Hilton Lopes, aqui na Praça, ao lado dos mercados centrais, você encontra o pescado, toda uma estrutura montada de hoje até o sábado para te receber, para você comprar, sair daqui feliz com o seu pescado, fresquinho, bonito, o Sérgio Ferreira está mostrando aí agora e também no precinho, né, Tamires? E além daqui, como a Luciana falou para a gente aqui, mais de 30 bares e restaurantes participam desta iniciativa, então, se você for almoçar fora de casa, jantar fora de casa em um desses locais, em um desses bares ou restaurantes, vai encontrar lá um prato exclusivo feito para a Semana do Pescado, essa iniciativa aí que tem como objetivo incentivar o consumo do produto aqui também em nosso estado, o Sérgio participando pela primeira vez desta forma. Tamires? Olha, que maravilha, Aline, imagens belíssimas aqui, aqui nos bastidores está todo mundo já imaginando, inclusive o Arthur Dávila, nossa câmera, já falou que comeu a tilápia no espeto, a gente ficou imaginando aí, olha aí, imagem do rubalo, né, um peixe bastante consumido, tem a vermelha, olha lá, imagem da vermelha, enfim, uma variedade bacana, os tambaquis, né, olha aí. E a gente convida você de casa, você que gosta de comida saudável, inclusive é um alimento rico em ômega 3, ajuda a aumentar a disposição, a vencer o cansaço e além de tudo é uma delícia, bem apresentado, muito bem higienizado, fortalecendo aí toda essa cadeia produtiva dos pescadores, dos comerciantes e incentivando, claro, as pessoas a consumirem produtos saudáveis. Obrigada, Aline Aragão, imagens do Sérgio Ferreira.